Hoje são 28 de março de 2013, quinta-feira, estou aqui em Caldas Novas, cidade do interior de Goiás. Caldas Novas é uma cidade extremamente linda, extremamente aconchegante, extremamente quente. É uma cidade do interior de Goiás que tem um desenvolvimento fantástico. Ela, hoje, ano 2013, é a cidade do mundo considerada o maior manancial de águas termais, ou seja, águas quentes. Caldas Novas, uma cidade turística. Para cá, anualmente, vem milhares e milhares de pessoas à procura das águas quentes aqui de Caldas Novas. Caldas Novas está situada no estado de Goiás, a 300 quilômetros de Brasília. 300 quilômetros de Brasília. E aqui estou mostrando a pracinha Mestre Orlando, uma das pracinhas lindas e maravilhosas de Caldas Novas. Eu, no início do vídeo, mencionei águas termais. O que diabo é isso, águas termais? Ora, são águas quentes, águas quentes, águas quentes da natureza e não águas quentes artificiais, ou seja, águas aquecidas pelo homem. Jamais. Águas termais, águas da natureza. São veias, veias, aquíferas de águas quentes aqui em Caldas Novas. E aqui, hoje, repito, dia 28 de março de 2013, quinta-feira, estou aqui em Caldas Novas, mostrando a pracinha Mestre Orlando. Aqui é o seguinte, logo ali á frente, ó, você tem, nós vemos ali Dodds, né? Carne de Sol na Brasa. Inúmeros restaurantes aqui na frente, ó. Esses restaurantes aqui, ficam sobre o asfalto aqui, sobre a via por onde passam os carros. Só que aqui, os carros não passam mais, tá? Não passam mais veículos aqui. No lugar aqui, foram instalados e inúmeros restaurantes, ó. Com música ao vivo e as mais diversas, as mais diversas formas de alimentação, tá? Aqui, na pracinha Mestre Orlando, em Caldas Novas. E ali, uma fonte de água, né? Uma pracinha linda, maravilhosa, numa cidade aconchegante. O povo goiano, um povo muito bom. E Caldas Novas, como já afirmei aqui, fica a 300 quilômetros de Brasília. De carro aí, são quatro horas de viagem, né? A uma velocidade de 100 quilômetros por hora. E aqui, aqui, uma pequena fonte de água, na Praça Mestre Orlando. E ali funciona também, como a gente vê, um posto da Polícia Militar, aqui, de Caldas Novas. Mais à frente ali, um dos hotéis de Caldas Novas. Caldas Novas, por ser uma cidade turística altamente desenvolvida, possui vários hotéis. Hotéis de primeira classe. E também conta com edifícios residenciais, arranha-céus, imponentes. E aqui, na pracinha Mestre Orlando, mais uma visão aqui dos restaurantes. Hoje, sexta-feira, ou, melhor dizendo, quinta-feira, dia 28 de março de 2013. Quinta-feira, aqui em Caldas Novas. Como se vê aqui, restaurantes com música, ao vivo, lotados. Caldas Novas, Goiás, Brasil. Dia 28 de março de 2013. Quinta-feira. Aqui, o setor de restaurante, na pracinha Mestre Orlando. Mestre Orlando. Mestre Orlando Obrigado. Caldas Novas Goiás Brasil, Praça Mestre Orlando. Caldas Novas hoje conta com 70 mil habitantes, 70 mil. Uma rede hoteleira de primeira categoria, que conta também com um aeroporto. Turistas brasileiros e internacionais vêm sempre a Caldas Novas, por causa das águas termais, águas quentes da natureza. Aqui uma pequena fonte de água, na Praça Mestre Orlando. Caldas Novas Goiás Brasil Se eu pudesse, se eu tivesse condições, sem dúvida alguma, levaria um pouco dessa água para o meu Ceará. Levaria com certeza tanta água aqui desperdiçada no estado de Goiás e o meu Ceará sofrendo com muita sede. É triste, é triste, é triste. Para lembrar um pouco a tristeza, a falta de água no Ceará, recorro agora ao meu amigo Luiz Gonzaga, Inescensível Gonzagão. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha anjo de ação? Que braseiro, que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu as asas do sertão. Então, se eu disse, adeus, ózinha, guarda contigo, meu coração. Então, se eu disse, adeus, ózinha, guarda contigo, meu coração. É triste ver o Ceará morrendo de sede e a água abundante aqui no estado de Goiás, em Caldas Alvas. E também em Brasília, por que não dizer Brasília? Aqui, a pracinha Mestre Orlando, direto de Caldas Alvas, Goiás. E aqui, os meninos brincando com a água. É uma alegria. Olha ele. Um aqui com a camisa do Flamengo, coitado. Pobrezinho, ó. O pai torce pelo Flamengo, com certeza. E o filho, coitado, segue o caminho. Vai ter muitas tristezas na vida esse rapaz, torcendo pelo Flamengo. Coitado, fazer o quê? Fazer o quê? Aqui, a frente, um dos hotéis de Caldas Alvas, Hotel Roma. Aqui é um hotel simples, porque Caldas Alvas, como já disse, possui uma rede hoteleira de primeira grandeza. Hotéis de luxo, como o Hotel de Roma, Hotel Tropical, Hotel Privé, Hotel Hot Springs. E muitos e muitos hotéis.